É pessoal, eu vi o cara postando ali, eu vou repetir, não te lembro o seguinte, que ninguém está vendo a sua dedicação, tá? Eu gostei dessa frase, eu vou falar porque o programa é meu, eu posso falar o que eu quiser, já disseram que eu sou cafona, e daí se eu sou cafona, o problema é meu, e o programa quem manda aqui somos nós, eu e vocês, tá? Ninguém está vendo você se dedicar, mas te lembra, a plateia não assiste ao ensaio, a plateia assiste apenas ao show, eu gostei demais dessa frase, e ela vai entrar aqui pro nosso hall de frases cafonas, tá bom? Fica ligado que o programa já já continua.